Música Radial Leste, a principal via que liga o centro à região mais populosa da cidade de São Paulo, tem cinco faixas para carro. Não há corredor exclusivo de ônibus. Por hora, são 7.500 pessoas nos veículos. Se uma única faixa fosse exclusiva para o transporte coletivo, seriam pelo menos 10 mil por hora. O volume de passageiros deve comandar o uso da via, e não o volume de carros, como é a concepção que existe hoje. Música São Paulo tem 17 mil quilômetros de ruas. 14 mil ônibus circulam por 4.500 quilômetros. Mas as faixas exclusivas e os corredores só cobrem parte do trajeto. O processo de licitação de empresas de ônibus na cidade se arrasta desde 2013. A lei paulistana de 2003 não previa prazo para as concessões. Em 2011, salvo engano, houve uma mudança da lei municipal que estabeleceu a obrigatoriedade de os contratos terem duração de 20 anos. No meio do caminho entre a realização da licitação e a assinatura dos contratos, o Tribunal de Justiça de São Paulo declarou inconstitucional o prazo de 20 anos. Atualmente, o sistema de ônibus municipal opera por contratos emergenciais. São contratos que não existem efetivamente na lei, são uma criação da prática para dar algum título habilitante para que os operadores continuem atuando. A Prefeitura renovou os contratos emergenciais com as empresas vencedoras da licitação e está implementando as novas regras, como a exigência de sistema Wi-Fi, câmeras de monitoramento e a criação de uma central de controle operacional. A SP Trans já fez toda uma especificação técnica, todos os requisitos já estão estabelecidos no edital de licitação. Então, ao assinar o contrato, as empresas estão assumindo a responsabilidade, o compromisso de montar essa central para que ela possa ser operada pelo poder concedente. A Prefeitura espera a decisão da Justiça para regularizar a situação. Nós estamos dependendo somente de uma decisão que está no TJ, que era para ter saído quarta-feira passada e pediram vistas ao processo e nós estamos aguardando. Assim que a gente tiver um posicionamento, ou damos andamento no contrato, ou então vamos ter que refazer a licitação. Enquanto isso, a população pede um transporte mais eficiente. Uma pesquisa estimou a qualidade dos ônibus de 74 grandes cidades do mundo. São Paulo ficou no 72º lugar. Outro dado revela que o paulistano espera, em média, 19 minutos pelo transporte motorizado. Demora muito. E muito cheio. Micheline prefere o trem. Mas hoje não teve como escapar. Difícil é esperar no ponto sem proteção. Na chuva, tem que ficar de guarda-chuva. E no sol, sol quente, às vezes a gente fica de guarda-chuva também no sol, né? Esse ponto no extremo leste de São Paulo existe há mais de 35 anos. Há dois ele passou a ter uma cobertura. Só que não foi a prefeitura que instalou, não. Foi o dono deste imóvel que me contou por telefone que estava cansado de ver os usuários debaixo de sol e chuva. E resolveu instalar um todo com o dinheiro do próprio bolso. Um exemplo de solidariedade, abrigando o próximo. Teve dó da gente, né? Proteger a gente da chuva e do sol. Solidariedade de um lado, vandalismo do outro. Rosilda, cadê o ponto que estava aqui? Infelizmente, roubaram. Levaram. Tem umas três semanas que, infelizmente, nós ficamos sem o ponto. Que estava aqui há mais ou menos um ano. Que o nosso ponto volte. E não volte só o ponto, como a cobertura. Porque a população merece. e não waited. Um campan Hence acore. Queirez por Consumermad Jim Houston. E não volte sol. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.